Bom dia pessoal, seja bem vindo a mais um vídeo aqui no canal, espero que vocês todos estejam bem, eu estou muito bem, bom, eu estou fazendo o meu skin care aqui, passei uma máscara facial hidratante e agora estou a passar o roller que é para hidratar bem o meu rosto, estou a fazer minha skin care e vamos sair, hoje vamos fazer um passeio na família, do barco, barco e ato, não sei, muito bem, eu vou filmar tudo para vocês Olha que nós não estamos a fazer parte desse vlog, só com série Bom, os abonetes facial que eu usei foi esta, a máscara foi esta, mas eu vou abençoar para vocês, quero mostrar para vocês este serum aqui que é um novo serum que está disponível na Trend Girls MZ Eu ainda não vejo, ainda não comecei a usar, mas ele é assim, bem bonitinho, eu vou começar a usar, vou dar o meu feedback lá no Instagram Ou se eu estou a gravar um vídeo também, venho dar o feedback para vocês aqui, caso vocês queiram Enfim, vou fazer o meu skin care agora e deixa eu colocar todos os rudos aqui para vocês verem o que eu vou usar Então pessoal, agora chegamos aqui na Ilha da Chefinha, bom, aqui é uma ilha onde eram feitos de prisioneiros e escravos, né? Como eu estou na história, eu posso explicar isso aí Mas enfim, eu estou agora aqui, né? A tirar algumas fotos, a gravar alguns TikToks, tentando fazer conteúdo para todo o sítio, todo o que é lugar E aqui é um quarto onde nós estamos a colocar roupas, aqui é uma cama de lixo E depois neste lado aqui tem algumas coisinhas também Depois tem esse espelho, vidro, isso é o meu espelho, vidro E aqui tem outro, então estamos agora na cozinha, também vou filmar um pouco na cozinha Só que eu não vou gravar, porque tem outras pessoas E eu estou de vestido, né? Deixa eu mostrar as coisas Outfit check Eu estou desse vestido aqui, bem romântico, bem vibes E eu fiz, assim, nem meu cabelo está solto, só que devido os cadocos Meu cabelo está solto, coloquei esse óculos aqui E meus pés, estou de chinelo, eu não vou fazer esses chinelos, mas ok Enfim, pessoal Entrada, depois tem aqui a mesa Depois vem esses dois degraus Onde temos cozinha, eu não sei o que é isso Depois aqui temos a cozinha, nesse pequeno espacinho aqui E temos este quarto Não tem uma vista, ele não Vou a outra Ali tem uma casa de banho E ali também tem uma casa de banho Outfit of the Danish Supermóvila Dodos policiais, eu vou pegar o… Fotos policiais Claro Tcholique Outfit of the Danish Supermóvila Onde tem que ser pros e outros Tcholique 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 Agora é hora de comer e aproveitar. Aproveitando que a música parou, olha o que conseguiu, será que agora? Ambrou o segundo outfit do dia. Então guys, eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas estamos a criar conteúdo para YouTube, Instagram. Olha, eu tinha feito bebeu para durar mesmo, me tiraram com sal, fiz com gato, subiu. Ech, como é assim agora? Aguardam para tomar baio. Estava naquela coisa que estava listada. É uma bomba suja do penteado. Eu não levo o cabelo. Eu não levo o cabelo aqui, só eu não levo a parte da frente. Então pessoal, agora a maré está a subir e decidimos entrar. Eu já estava aqui de entrar na verdade. A maré já está bem alta, já está a começar a subir. Bom, no lado direito só, para quem entende de direções. Então, vamos ficar aqui dentro e depois para voltarmos a embarcar, eu vou avisar. E aí, eu quero agradecer. Eu quero agradecer. Maré está a botar em cheiro, guys. Como tinha mostrado ancho, aqui estava tudo. Era tudo real. Não sei se eu mostrei, mas eu mostrei. Aqui era tudo real. Maré está a botar em cheiro. Maré está a botar em que eu estou aqui. Bom, pessoal. Estamos aqui. O prece já chegar. Eu estou sentindo que já empreguei aqui com a minha amizola e tudo. E o que é bom terminar logo, né? Como é que a maior escola... Não sei se vocês vão ouvir. A maior escola... Então o vídeo vai terminar aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado. Vocês tenham gostado. Comportem o vídeo com amigos e familiares. E a gente vai ver o que é isso